Eu sou Hexar, campeão da Horta! O combate começa em... dez segundos! Cinco, quatro, três, dois, um! Aqui, Misha! Missão iniciada! Aqui, Misha! Aqui! Aqui, Misha! Aqui, Misha! Misha! Aqui, Misha! Aqui, Misha! 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 Quem é o senhor Partido? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?